e fala galera maia plenária com mais um vídeo seja bem-vindo ao seu canal do snow runner bom dando continuidade a nossa série aqui a todos os vídeos passado e tal a gente chegou no nível 6 e no nível 6 a gente pode estar montando um guindaste certo e o melhor caminhão que a gente tem atualmente é o nosso 2070 a na qual ele tem a plataforma e um eu não queria me desfazer dele pessoal ele é um caminho muito bom ele é pequeno ele age ele é rápido ele é forte mas a gente tem esse caminhão aqui que é um chevrolet é um gmc general motors é o mh 9500 mano esse caminho aqui pra mim ele é muito ruim eu já fiz o comparativo dele com 2070 a na qual eu mostrei as vantagens de um e as vantagens de outro na copa só esse que ele não tem bloqueio diferencial ele não tem a wb ele não tem é um motor forte o suficiente e ele só tem tração traseira e pra barros aqui é muito ruim então qual é a minha idéia que eu vou fazer comentei se vocês concordam nós vamos vender todos os acessórios deles aqui certo a gente vai vender aqui tudo que dá pra gente vender a gente vai vender aqui pessoal vamos lá se inscreva no canal se inscreva no canal e aí as 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 Tá, beleza, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai vender esse caminhão aqui, pra mim não presta pra nada, a gente vai comprar outro do nosso 2070A, do nosso 2070A, a gente vai comprar um desse aqui, certo, nosso 2070A, compramos, compramos, tá aqui, e agora pessoal, a gente vai personalizar ele igual o nosso outro caminhão lá. E vamos botar aqui, galera, o nosso caminhão. O nosso guindaste, nossa, o peso, o potência do caminhão cai lá embaixo, mas a gente tá, né, precisando, referente a pintura, pessoal, vamos colocar, a pintura não, a para-choques temos, deu pra mim, depois de inscreva-se. Se inscreva no canal. É isso aí, pessoal. Fechou. Vamos sair aqui com o nosso caminhão aqui. Vamos ver que hora é. 11 da manhã, horário perfeito. É, pessoal. Vamos fazer uma parada aqui agora. Vamos fazer um... Esse caminhão aqui, pessoal, não é o mais indicado, tá? Não é o mais ideal pra nós tá... Tá colocando o guindaste, certo? Não é o ideal. Mas, como é o caminhão mais forte que a gente tem aí... É... Tem que ser ele, pessoal. Não adianta. Vamos fazer um teste aqui. Uma coisa aqui. Vamos pegar o nosso outro 2070 aqui. Vamos botar do lado ali. Vamos fazer um comparativo aqui. É, aquele lá, pessoal, ele ficou mais lento. Ele ficou um caminhão mais lento. Por quê? Ah, não tá... Tá, tá com o giroflex ali, sim. Porque ele tá com aquele baita peso do guindaste em cima. Certo? E... Isso ficou legal. Vamos dar uma chegada aqui na nossa hora. Vamos ver se teria outro caminhão... Que se adequaria a ele. Ó, teria esse aqui. Vamos ver como é que ele fica com o guindaste. Ó, vai ficar feio, mano. Vamos ver aqui que mais tipo de caminhão a gente já tem liberado aqui pra colocar o nosso... Ah, esse aqui já tá bloqueado. Ah, libera no nível 20. É, daqui pra frente eles estão... Estão todos bloqueados, né, pessoal. Não pode estar pegando aí... Nenhum caminhão. Eu acho que esse aqui ficaria legal com o guindaste, hein, pessoal. Ó, esse aqui já é outro tipo de guindaste, pessoal. Ó, ficaria legal também, ó. Então, é o seguinte. Vamos voltar aqui. Vamos ver aqui como é que ele se comporta ali erguendo... Será que ele ergue outro caminhão, pessoal? Será que ele ergue outro caminhão? Essa roda parece que ficou até mais bonita que a outra lá, velho. Vamos ativar a âncora aqui. Caraca, olha só o tamanho das âncoras do velho, mano. O caminhãozão, mano. Top, 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 top. Vamos ver aqui. Mesmo esse padrão do outro, né. Vamos ver até onde vai essa parada aqui. Se é grande suficiente, se é top zero. É, ela poderia ser mais longa, pessoal. Na moral mesmo, poderia ser mais longa. Poderia ser aí mais longa. Mas vamos ver se ele tem força aí pra estar erguendo aí o caminhão, hein, pessoal. É, mas ela é bem alta, sim, hein. Vamos ver aqui onde a gente poderia guinchar aqui. E agora, será que ele ergue ou não? É, ele vai tombar, pessoal, se tentar erguer. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos reduzir aqui, ó. É, ele... Ó! Ele tomba, pessoal. Ele não tem tanta força, não, ó. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Mas é isso aí, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo de hoje O vídeo foi rapidinho mesmo, assim, mais pra mostrar aí O nosso novo brinquedo, aí, o nosso novo caminhão, né, pessoal Pra nós tá fazendo aí, é, essas missões aí com o Gindaste E tá resgatando alguns caminhões aí, certo, pessoal Então é isso aí, aquele grande abraço do Mayer Se não é inscrito no canal, se inscreva pros próximos vídeos aí Com esse monstro, com esse novo caminhão ali Com o Gindaste aí, é, 320, né Como é que é o nome? Prof. Crane 20 Acho que é esse o nome do Gindaste Seria, acho que 320 quilos, eu acho, ou 320 toneladas 320 toneladas, acho que não, mas acho que é 320 quilos aí, né Bem pouco do Gindaste dessa potência Mas é isso aí, aquele grande abraço do Mayer Até a próxima, fui! Tchau! 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 Tchau!